Estava eu a ir para casa. E isso eles vão te arregiria sempre e ainda bem quando os dois entram ao destino obrigada. As carinas e o sorriso dos pistichos os grandes gostosos a terminar o dia. Pode-se dizer muitas coisas, mas percebi-se bem que a Cristina tem um grande. Muito especial para eles e para a história com a Constituição. Estava eu a ir para casa e estes dois, principalmente este, não me deixam ir. Estamos a jantar. Exatamente. Estamos a jantar aqui no Cine. Tchau. 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 Tchau.